Por aqui já está anoitecendo e a gente está chegando na área do Star Wars Vou filmar um pouco daqui da área do Star Wars para vocês Aqui na área do Star Wars é muito perfeito o cenário Parece que está em uma cidade dentro do filme A sensação é como se estivesse dentro do filme Um dia que está no início da região A Ärmão é um brinquedo do gráfico A gente vai se voar aqui A gente vai seener em um barco Estamos em um invierno A gente vai estar no arrasado A gente vai me mantendo um brinquedo A gente vai nos levantar Você vai ver Temos um brinquedo Estou muito muito pago Muitos tempos A gente vai me mantendo A CIDADE NO BRASIL 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 A COVERT RESISTANCE TEAM LED BY MY FRIEND FINN HAS INFILTRATED A FIRST ORDER STAR DESTROYER THAT IS NOW HEADED TO THE SYSTEM YOUR OUTPOST OF MATU IS NO LONGER SAFE WE HAVE TRANSPORTS WAITING TO TAKE YOU TO GENERAL ORGANO'S SECRET BASE ON PAKARA I'LL REGROUM WITH YOU THERE THE RESISTANCE DESPERATELY NEEDS YOUR HELP IN OUR FIGHT AGAINST KYLO REN AND THE FIRST ORDER REMEMBER IT IS VITAL THAT YOU KEEP THE LOCATION OF THE PAKARA BASE SECRET LIEUTENANT BECK ONE OF OUR TOP COMMANDERS WILL LEAVE YOU AFFIRMATIVE TRANSPORT IS READY NINE MEMBERS AND I SHALL PERSONALLY SEE THEM DELIVERED THANK YOU, LIEUTENANT BECKER A CIDADE NO BRASIL 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 BATRON Engines are hot. Red 2, Blue 5, report. Red 2, check. Blue 5, standing by. I have been tasked with getting you to Pegara. Red 2, Blue 5, cue tight now. Estar ready to make that jump to lightspeed at 1.1. I'm looking at that. Black leader, we're picking up an unusual signal. Are you spotting anything? Yeah, I see it. We'll check it out. Bibi, what do you got? There appear to be a number of small craft heading our way. Raise the shields. We got a company. We're going to pass a transport. You make a jump. They're going to enter us. Let it hit. We want Red 2, more incoming. Bibi, take the evasive action. Scum, now bring down your shields and prepare to be boarded. They're going to get out there. They're on the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from the door. And head down the hallway to the right for your interrogation. Now get out. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Can you get out? Mário, estamos em perigo. Olha o que tem aqui. Mário, estamos em perigo. Mário, estou em perigo. Mário, estou em perigo. Mário, os escritórios, para sua segurança, deixem os seus segredos com o seu papel seguro. Márquas, mãos, e os seus braços dentro do transporte, e supervise seus filhos. Mário, eles estão em perigo. 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 O que você está? A sua mão é feita! A sua mão é feita! Quem tem esses dois drois, porém? Eles estão! Fire! A minha mão é a cruz! Isso é o processo de força! Take o seu cheiro! Não vou fazer! Hurry! Não, 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 não! I said get out! This does not look good. Try to find another way down to the escape homes. The Resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Brace the shields. Shields? I see no evidence. Now! Show me alarm. All personnel is in air station. Sir, the prisoners have escaped. How brave. But ultimately hopeless. There's nowhere to run. Fire the magic. Oh, son. Fire the magic. 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 O que é isso? 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 A gente se sente no meio da cidade, né? Tá dando filme, parece. Top, hein? Mostra a coca aí. Ah, que trime, dá um gole. Essa nave é de um circo. Essa nave é muito legal. Essa lojinha aqui é legal, ó. Olha a noite aqui no Tower Story Land. Olha a noite aqui no Tower Story Land. Que legal. Olha o brinquedo do Slink ali. Slink de noite, ó. Olha a noite aqui. Vai ser muito divertido. Olha o Tower Story Mania que a gente vai mais cedo. Olha a noite aqui. É gostoso, né? A Mari quer olhar uns brinquedinhos ali. O que que tu quer olhar aí? Quero ver se a gente vai levar esse carrinho pra botar no nosso cinema. Porque... Olha só que legal. Ele é uma decoração assim pra botar lá, né? Olha a decoração. Olha a decoração. Quanto que é assim? 10. É sim, só que esse piso não... Que legal. E essa Torre do Terror é insana. Ela te arremessa pra cima E despenca umas... Em torno de umas 6x, 8x. E a sensação é... Que tu tá solto lá dentro. Sendo jogado pra cima e pra baixo. Olha como ela fica bonita. Toda iluminada, né? Esse jogo de luz dela ficou muito legal. E agora... Estamos indo no último brinquedo. É no Aerosmith. Montanha Rússia muito legal. Essa não dá pra filmar lá dentro. Então eu vou... Reparar por aqui. Só pra chegar ali na frente. Vai ter uma fotinho. Vou entrar nesse último brinquedo. Depois vamos pro show... De encerramento aqui. Dos fogos. E show do Star Wars. ę apresento A ver, shake. A ver, a ver. Olha o que acontece. Olha, dá um baladinho. Olha, vem para trás. E... Boom! E aí... 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 Bom, galera. Encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos. E comenta... Deixa algum comentário aí... No vídeo aí se você gostou. Tá bom? Muito obrigado. Dá tchau aí, meninas! Estou se despedindo por aqui. Um abração e até o próximo vídeo!